Prefeito, a programação de eventos aí para a temporada de verão aí, já está preparado? Tudo prontinho já? Já, já. Olha só, na semana passada nós fizemos a apresentação do calendário 2023. Então, todas as ações que nós faremos, desse final de semana até o que passou, até o dia 31 de 12 de 2023. Então, nós temos um calendário bastante rico e nós trabalhamos muito para o calendário, especial calendário desse final de ano. Então, nós temos ações culturais, de cunho turístico, também ações esportivas e tudo começa a partir de segunda-feira, dia 26. Então, todos os dias nós teremos o pôr do som a partir do dia 26 agora de dezembro, que é o que nós vamos fazer lá no complexo do Camarueiro, que é todo fim de tarde, nós temos sempre alguém tocando. Também faremos aos finais de semana lá no Massaguaçu, na região norte. Todos os dias nós teremos música na Praça de Ordem Beira de Lima, que é a Praça do Artesão, é o segundo maior ponto visitado da cidade. Também teremos a Praça da Cultura, que é a antiga Praça de Eventos do Centro. Nós teremos também shows com artistas da cidade e nós temos um calendário de shows de grande porte na Praça de Eventos do Porto Novo. Então, descentralizamos, dando oportunidade para todos. E no mês de janeiro, nós teremos os eventos esportivos. Nós teremos a Arena Esportiva, são quatro finais de semana, esportistas renomados da Seleção Brasileira de Vôlei, pessoal do Beach Tênis. Então, nós temos um calendário completo. A todos que estão nos seguindo, entra lá na Prefeitura, no site da Prefeitura, na minha página pessoal do Instagram, também da Prefeitura. Tem todo o calendário, todas as ações. E a gente abre já os shows de grande porte agora, a partir do dia 30, com o show do Araqueto, que é o ex... O louco, meu! Show do Tatal. Perdão, perdão aqui, eu fiz uma, confundi aqui. É show do Tatal, que é ex-Araqueto. Na verdade, ele continua fazendo o show. Depois, no dia 6, nós temos o Raça Negra. No dia 7 de janeiro, o Keito Romário. Nós teremos ainda a Edson Hudson, Cedro Amor de Fabiano, Pedro Sampaio, que é um DJ hoje, que é um sucesso. Jota Quest, Tiaguinho, todos esses eventos na Praça do Porto Novo. Fernando Sorocaba, estou vendo aqui também. Matheus e Cauã, Tiaguinho, Gustavo Moura e Rafael. João Bosco e Vinícius, tá? Caraca, só showzaço, hein? Só showzaço. Estourou a boca do balão, hein, perfeito? E de uma maneira diferente, viu, Zaidan? É importante ressaltar que esse ano, pela primeira vez, nós abrimos cotas de patrocínio para as empresas privadas. O que nós fizemos? Nós criamos cotas para as empresas mostrarem a sua marca nesses shows. O objetivo é fazer com que a Prefeitura continue fazendo os shows de maneira gratuita, a entrada é gratuita, mas que a gente obtenha também recursos das empresas privadas. Então, fica menos custoso para o município. A gente continua tendo show para a população de forma gratuita e gastando menos. Então, é o primeiro ano desse modelo. Se a gente conseguisse vender todas as cotas de patrocínio, a Prefeitura não gastaria um centavo para promover todas essas ações durante o verão. A gente tem vendido e o nosso objetivo aí foi ficar o meio a meio. Parte a gente conseguir do recurso das empresas privadas e parte a Prefeitura investir. Sempre com o objetivo de atrair pessoas, gerar novos negócios na cidade e o comerciante local, o comerciante na cidade, ganhar dinheiro. A renda é que a gente busca e, consequentemente, gerar emprego.